Olá pessoal, na aula dessa semana nós vamos corrigir essa atividade que eu deixei na semana retrasada, porque a semana passada foi o áudio, eu não pude usar o Meet na semana passada, então coloquei a atividade do áudio, mas essa aqui é da atividade anterior à do áudio. Nós vamos corrigir isso aqui e fazer esse pequeno exercício. Então qual era a ideia aqui? Compreender essas definições de algumas coisas relativas a dietas, de tipos de dieta e de outras coisas relativas à dieta, todas ligadas ao tema dieta. A gente vai fazer a compreensão, vai ver a resposta correta e aí a gente vai depois responder o exercício, ok? Então aqui é o seguinte, a letra A. A diet that contains adequate amounts of all the necessary nutrients required for healthy growth and activity. O significado, como vocês já devem ter traduzido, a ideia é que vocês já tenham traduzido. Se não traduziram, dê uma pausa, responde e depois volta aqui para ver a correção. Muito bem, então compreendendo que vocês já traduziram e já fizeram suas respostas, vamos corrigir. A tradução aqui é uma dieta que contém quantidades adequadas de todos os nutrientes necessários requeridos para um crescimento saudável e para as atividades. Então qual era o termo dessa definição? É o número 1, dieta balanceada, balanced diet, ok? Muito bem, vamos à letra B. A diet excluded any meat and fish. Uma dieta excluindo qualquer carne ou peixe. Bom, a dieta que exclui carne ou peixe, qualquer tipo de carne, né? Branca ou vermelha, só pode ser algo baseado nos vegetais, nos legumes, nas verduras, né? É a alternativa 5 aqui, vegetarianism. Vamos à letra C. Something added to complete a diet or to make up for dietary deficiency. Algo acrescentado para completar uma dieta ou para compensar uma deficiência dietética. Bom, se é para completar, se é para complementar, então é o número 4 aqui, ó, dietary supplement, suplemento dietético. A ideia é completar algo em sua dieta, né? Para acrescentar algo que está deficiente aí na sua alimentação. Vamos à letra D. D. A diet designed to help you lose weight, especially fat. Ou seja, uma dieta programada, né? Projetada. A ideia de design é programar, projetar. Então, uma dieta programada para ajudar você a perder peso, especialmente gordura. Então, temos aqui a opção 3, obesity diet, né? Dieta da obesidade, no sentido de uma dieta que combate a obesidade, né? Que visa ser contra a obesidade. Muito bem, vamos à letra E. A diet that limits the intake of salt, often used in treating hypertension or edema or certain other disorders. Ou seja, uma dieta que limita a ingestão de sal, geralmente usada no tratamento de hipertensão ou edema ou certos outros problemas, certas outras desordens alimentares, tá? Então, uma dieta que limita a ingestão de sal, o consumo de sal. Qual seria? Alternativa 2. Low sodium diet. Uma dieta de baixo sódio, né? Sódio, a gente sabe que é um outro nome do sal. Então, é a alternativa 2. Voltando aqui, temos agora a letra F. The scientific study of food and drink, especially humans. Essa tá fácil, né? O estudo científico da comida, ou no caso da alimentação, né? E das bebidas, especialmente humanos, né? A bebida e a comida humana, a alimentação humana. Então, o estudo científico da alimentação. Qual seria aqui, ó? Alternativa 7. Nutrition. Nutrição. Ok? Então, por eliminação, agora ficou fácil entender qual vai ser o termo da letra G. A specialist in the study of nutrition. Um especialista no estudo da nutrição. O especialista, o profissional dessa área, né? É o dietitian. Que a gente pode ser levado a pensar pela grafia da palavra, que seria algo como dietista, né? Mas que aqui no Brasil a gente tem uma outra palavra pra isso, que é nutricionista. É o profissional dessa área de nutrição é nutricionista, né? Muito bem. Então, tá aí corrigida essa atividade que eu tinha deixado pra vocês. Aí, vamos aqui agora. Vamos nesse texto. Texto não, nesse exercício. Veja. O enunciado pede Classify the sentences as true or false based on the information in the text's diet. Classifica as frases, né? As sentenças como T de true, que é verdadeiro, ou F de false, que é falso. Baseado nas informações do texto diet, que é esse que nós acabamos de ver. O texto diet é esse aqui, tá certo? Que é, na verdade, uma atividadezinha que a gente fez também pra preparar pra essa. Então, aqui a gente tem frases condicionais, como a gente viu recentemente, né? Aquelas frases que tem uma oração que indica uma condição, iniciado por if, né? Essa frase da... Essa oração que tem uma condição tem sempre if, que é se, né? É a palavra que indica a condição. E a outra oração ou vai ser uma previsão pro futuro ou vai ser uma conclusão lógica, como nós já estudamos, né? Então, deixa eu só tirar aqui. Eu não tinha visto que tava respondido. Deixa eu... Nós vamos comentar o porquê também, de qualquer forma, né? Bom, vamos lá. Primeiro, a compreensão das frases. Vocês podem dar uma pausa aqui no vídeo, fazer a tradução e dizer se é verdadeiro ou falso com relação ao que a gente viu nesse texto aqui da dieta, ó. Nessas definições aqui. A base pra saber se é verdadeiro ou falso lá são essas definições aqui, tá certo? Então, aqui, ó. Vocês vão ver aqui a tradução dessas frases. Deem uma pausa no vídeo. Respondam e dêem o play novamente. Pronto. Agora, considerando que vocês já traduziram, já responderam, vamos à correção. Letra A. Se as pessoas estão de dieta... Aliás, desculpa. Se as pessoas que estão de dieta... Desculpa, a gente me atrapalhei na tradução aqui. Se as pessoas estão numa dieta que contém quantidades adequadas de nutrientes, elas não ficarão em forma. Fit. Faz sentido dizer isso? Se as pessoas estão em uma dieta que contém quantidades adequadas de nutrientes, elas não ficarão em forma. Isso é verdadeiro ou falso em relação ao que a gente viu lá? É falso, né? Se a pessoa está numa dieta que tem quantidades de nutrientes adequadas, então ela vai ficar fit. Sim, ela vai ficar em forma, né? Esse will not aqui está confundindo as coisas, então é falso. Só um detalhe, em português a gente fala assim, as pessoas estão de dieta. Ou então estão fazendo uma dieta. E em inglês, ao pé da letra, a ideia seria, as pessoas estão em uma dieta. Em uma dieta. Só que isso aqui é um negócio chamado collocation. O que é collocation? Collocation é saber que em inglês ele usa uma outra estrutura para dizer uma coisa que em português a gente diz com outra estrutura, mas ambos estão dizendo a mesma coisa, tá? Então quando eles falam lá, as pessoas estão em uma dieta, é a mesma coisa que a gente diz quando fala, as pessoas estão de dieta ou fazendo dieta. Então a gente não precisa traduzir aqui, as pessoas estão em uma dieta. E sim, as pessoas estão de dieta ou fazendo dieta. Muito bem. Letra B, if you want to be fit, you need a diet designed to help you lose weight, especially fat. Ou seja, se você quer ficar em forma, fit, você precisa de uma dieta programada para ajudá-lo a perder peso, especialmente gordura. E aí, essa resposta aí está certa, é true, né? Exatamente, você precisa, se você quer ficar em forma, tem que fazer uma dieta para você perder peso, especialmente gordura. É o que dizia lá, né? Bom, letra C, if you want to be on a diet, you need a dietitian. Ou seja, se você quer fazer uma dieta, você precisa de um nutricionista, né? É a coisa mais segura que você pode fazer. Não pode sair fazendo dieta aí de qualquer forma. Tem que ir no nutricionista para saber o que é que você precisa cortar da sua alimentação, o que é que você precisa acrescentar, as quantidades. Não é simplesmente parar de comer, não, a dieta não, né? Então você precisa de um dietitian, de um nutricionista. Então isso aqui é true, é verdadeiro. Tá? Deixa eu colocar aqui. Verdadeiro, true. Letra D, if you want a diet based on vegetables, you will eat a lot of meat and fish. Ou seja, se você quer uma dieta baseada em vegetais, em legumes, em verduras, né? You will eat a lot of meat and fish. Se você quer uma dieta baseada em vegetais, você comerá um monte de carne e peixe. Ora, isso é contraditório, né? Não dá para a dieta ser vegetariana e ter carne nela, né? Então isso aqui é false. Muito bem. Letra E, if the intake of salt is limited, your blood pressure won't face problems. Vou só ressaltar aqui que blood pressure quer dizer pressão sanguínea, tá? Pressão do sangue, o blood. Então sua pressão sanguínea, o negativo aqui do futuro, né? O won't face, que está como verbo enfrentar, né? Enfrentar problemas. Pode ser o substantivo face, rosto, mas nesse caso aqui é o verbo enfrentar. Então se a ingestão de sal é limitada, sua pressão sanguínea não enfrentará problemas. Bom, se a gente considerar a questão do sal, isso é verdadeiro, é true, né? Tá correto. A ingestão excessiva de sal causa problemas na pressão sanguínea, né? E o contrário vai evitar esses problemas, beleza? Bom, gente, então é isso. Gravei o vídeo aqui para quem não poder assistir aula no Meet ou para quem vai ver esse material no grupo do WhatsApp, porque está sem acesso ao Classroom. Valeu, até a próxima.